Como divulgar o seu artesanato na internet é o tema do nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vinda a esse canal. E hoje a gente vai falar algumas dicas técnicas. Pulo do gato. Pra você conseguir divulgar melhor o seu artesanato na internet. A primeira dica que eu tenho aqui pra você é já se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrita. Ativar o sininho e aproveitar, aqui abaixo tem dois links. Um do meu Instagram e o outro da nossa comunidade. Porque todas as quartas acontece o Café com a Ana. É uma aula exclusiva pras alunas vendas do zero. Mas que eu abro a gravação pra todo mundo assistir. E você tem a oportunidade de me conhecer um pouquinho lá dentro da sala de aula. Quero muito você lá. Se por um acaso você não conseguir e tiver inscrita nesse link abaixo. A gente te manda o link da gravação onde essa aula fica disponível por um curto período de tempo. Mas que você tem a oportunidade de assistir novamente. E também, quando tem material complementar das aulas, a gente disponibiliza lá também. Então não perde o tempo. Dá uma pausa nesse vídeo que ainda não começou. E se inscreve nesse link que eu tô deixando aqui pra vocês, tá? Agora vamos pro nosso conteúdo. Pra gente começar a falar sobre divulgação na internet. Eu sei que isso fica muito confuso às vezes. Porque nem sempre você tem um nicho, né? Que você trabalha e tem um... Já defini, Ana. Então eu fico muito confusa. Vamos começar a simplificar isso? Trabalho por blocos vai facilitar muito a sua vida na hora da divulgação. Um exemplo. Eu trabalho com maternidade, mas eu também faço peças femininas. Eu faço necessaire, faço porta maquiagem. Então, eu não tenho nicho definido. Como que eu vou divulgar isso, Ana? Pra atrair as pessoas corretamente. Primeira coisa. Quando eu for pensar no meu cliente, eu tenho que olhar pro meu produto e falar. Nessa semana eu vou divulgar os produtos de utilitários femininos que eu tenho. Então, qual que vai ser a narrativa que eu vou usar durante essa semana? Eu vou falar como pra essas clientes. Isso eu tenho que saber. Então, demonstração do seu produto, falar sobre maquiagem, postar as fotos, né? Voltadas pra esse nicho, vai fazer super sentido. E eu posso fazer isso durante uma semana inteira. E aí eu posso colocar as fotos separadamente. Então, trabalhar em blocos funciona muito bem. Eu posto três fotos de itens femininos que eu vendo. Depois, logo em seguida, eu venho com mais três blocos de maternidade que eu também vendo. Vendo pano de prato, mesma coisa. E vou fazendo a sequência em bloco. Isso facilita tanto pra você, quanto pro seu cliente. Quando ele olha, fica um produto organizado, né? Uma vitrine organizada. Onde você consegue ser clara pro cliente que naquele perfil eu não tenho só um produto. Eu tenho vários. Só que eu tenho vários de forma organizada. E aí ele pode pegar o que ele mais gosta, visualizar, ter esse conteúdo em mãos e facilitar também a sua vida. Porque quem aí, né, nunca ficou perdida completamente porque não tem o tal do nicho? Ou porque não sabe o que postar? É justamente por esse problema. Porque a gente tem tantas coisas pra fazer que chega uma hora que a gente trava. Então, essa organização mental, ela precisa acontecer dentro do seu negócio. Nós somos uma empresa de uma pessoa só. É um negócio completamente caseiro. Se eu não tiver organização de acordo com a minha estrutura, eu nunca vou sair do lugar. Então, a partir de agora, começa a pensar exatamente nesse ponto. Eu vou começar a divulgar, mas vou divulgar em blocos. E quando eu escolher aquele nicho na semana ou no dia, não precisa necessariamente ser uma semana. Tô aqui só te dando algumas dicas. Mas eu posso trabalhar, vamos supor, segunda, quarta e sexta, eu trabalho com maternidade. Quinta, terça, quinta. E sábado, eu trabalho com o nicho feminino. E aí eu vou me organizando, vou vendo o que eu posto, qual é o tipo. Isso não precisa ficar claro pro cliente. Essa organização é interna. Você vai fazer essa organização. Não precisa você falar todos os dias. Olha só, cliente. Hoje a gente vai falar, segunda, quarta e sexta, nós vamos falar sobre maternidade. Terça, quinta e sábado, nós vamos falar sobre utilitários femininos. Não precisa, tá? Essa é uma organização interna que você vai fazer pra conseguir distribuir essa organização de divulgação. E você vai ver que conforme for passando o tempo, isso vai ficando mais fácil pra você, né? Não é... A gente no começo tem que fazer listinha, tudo bonitinho pra ir se adaptando. Mas depois começa a virar rotina. E você já entende que vai chegar na hora que não vai nem precisar você fazer blocos. Você já tá tão natural naquilo que já se tornou uma essência do seu negócio, né? Faz parte da sua marca. E aí eu consigo atingir outros públicos. Porque a mamãe, ela também precisa de utilitários femininos. Quem tem utilitários femininos pode ser que virem mamães, né? E a gente consegue atingir. Eu sei que muitas de vocês trabalham dessa forma. Então é a minha forma de te auxiliar e organizar essas ideias aí pra você conseguir tirar do papel. E fazer de fato um artesanato, um negócio lucrativo na sua vida, tá bom? Te convido pra curtir minhas redes sociais. Me segue no Instagram e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais.